Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação Vocês sabem que a gente não tem hora para trazer notícia para vocês E agora há pouco saiu uma atualização aí, urgente de melhorias para esse aparelho, tá? A atualização de última hora que pintou aí, eu vou deixar ela no comentário Inclusive vocês têm cobrado nosso canal dias atrás aí sobre essa marca, se ela iria lançar a atualização E agora há pouco essa atualização saiu, está prontinha, vou deixar abaixo no comentário deste vídeo Mas antes, você que está me vendo do outro lado, deixa aquele joinha para fortalecer Caso ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, tem um botãozinho de inscrever, se inscreva Ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Vamos então para essa atualização que saiu agora há pouco, hoje dia 20 de outubro Acompanha lá Bom, meus amigos, eu estou falando da INX Plus Sat Ela acaba de receber nova atualização Saiu agora há pouco essa atualização, está quentinha aí, está uma atualização assim que ninguém estava esperando Eles lançaram até porque precisava sair essa atualização de melhorias e correções Aqui no Xanglog eles dizem o que foi que eles fizeram nessa atualização Você pode chegar mais próximo aí que está aí, correção do bug de reinicialização Melhorias na estabilidade do sistema Então foram essas melhorias que eles fizeram nessa atualização da INX Plus Sat Eu vou deixar ela no comentário deste vídeo Então você que tem esse modelo, tratar de atualizar, dar um reset no aparelho após a atualização Para que ele possa ter um bom funcionamento Se você gostou, deixa aquele joinha acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo Tchau, tchau Tchau, tchau